E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Por Dentro da Pronúncia. Aqui eu ensino você a falar inglês de verdade, explico como os nativos falam no seu dia-a-dia, pra você aprender do zero, melhorar e destravar de vez o seu inglês, né? Pra você realmente compreender e ser compreendido quando falar inglês, né? E o tema de hoje é, deixa eu lembrar qual que é o tema de hoje, como ser fluente em inglês sem gramática. Ah, minha Nossa Senhora, será que tem jeito isso aí? O que você acha, Marlene? Dá pra ser fluente em inglês sem gramática? Você já estudou inglês alguma vez? Conversa comigo. Nossa Senhora, deixa eu me coçar aqui enquanto o povo entra, né? Nossa, que coceira. Bom, é o seguinte, minha gente, né? Se vocês não falam comigo, eu é que falo. É o seguinte, eu aprendi inglês sem estudar gramática, tá? Só pra vocês saberem, né? Eu não sei se vocês conhecem a minha história, mas daqui a pouco eu vou contar mais um pouquinho. Pra quem não conhece, pra quem conhece, eu já vou contar de novo, né? Um pedacinho da minha história. Eu aprendi inglês sem nunca estudar gramática na vida. Sem nunca fazer aula numa escola de inglês. É, não foi mágica, tá? Não foi mágica, foi trabalho duro, né? Foi ali, ó, ralação todo dia, mas deu certo, né? Bom, é o seguinte, você já se perguntou como é que as crianças aprendem a falar o seu primeiro idioma? E você também já deve ter se perguntado por que é que você não consegue aprender inglês do mesmo jeito. Tipo assim, ainda não falo fluente, sou uma teimosa. É isso mesmo, continua teimando que, você sabe, água mole em pedra dura, você sabe, né? Tanto bate até que a teacher Carla Moraes te ensina alguma coisa na vida. Então, você já deve ter se perguntado por que eu não consigo falar inglês tão facilmente quanto eu aprendi português, né? Acontece que é o seguinte, ó, durante os vários anos de evolução das teorias de ensino de língua, o que se leva em consideração é o aprendizado de um idioma e não a aquisição desse idioma. E você deve estar se perguntando assim, tá, mas tem alguma diferença entre aprendizado e aquisição de idioma? Que trem é esse aí que você está falando? Tem sim. E segundo o professor Stephen Krashen, que é o cara de quem a gente vai falar um pouco hoje aqui, tá, da teoria dele, ele é um linguista renomado, pesquisador da área de educação. Ele é mais conhecido pela sua teoria de aquisição de segunda língua, o Second Language Acquisition, e também por ser o cofundador, juntamente com o Tracy D. Turrell, da chamada abordagem natural. É a abordagem natural das línguas, da aprendizagem de línguas ou da aquisição de idiomas, né? O que o professor Krashen disse com relação à diferença entre aquisição de linguagem e de aprendizagem de linguagem? Presta atenção, hein? É o seguinte, o que é aquisição para ele? É um processo automático que se desenvolve no nível do subconsciente, tá? Por força da necessidade de comunicação, semelhante ao processo de assimilação que ocorre com a aquisição da língua materna. Isso é, você aprende do mesmo jeito que você, na verdade, você adquire um idioma estrangeiro do mesmo jeito que você adquiriu a sua língua materna. Não há esforço consciente por parte do indivíduo, nem ênfase no aspecto formal da língua, mas sim no ato comunicativo em si. Ou seja, ele diz para você deixar a gramática de lado, que é isso que acontece quando a gente é bebê e a gente aprende a falar, a gente não fica estudando gramática, né? Para que ocorra a aquisição, faz-se necessária uma grande interação do aprendiz com a língua meta. Ou seja, você tem que se expor ao idioma extremamente, você tem que estar em contato com ele todo santo dia. Um exemplo típico de aquisição é o caso dos imigrantes que chegam a um país cuja língua falada é diferente da sua. E por força das necessidades comunicativas, adquirem a língua local, sem possuir nenhum ou pouco conhecimento formal e explícito sobre tal língua. É engraçado que assim, gente, o professor Krashen, ele conta a história de um, lembrei só o nome em inglês, de um garçom. O cara, eu não lembro onde ele morava, tipo assim, nos lugares assim, tipo na, sei lá, ele é, vamos dizer que ele morava nos Estados Unidos, tá? Só que ele trabalhava num restaurante hebreu. O que aconteceu, depois de muito ser, e aí assim, todos os customers, né, os clientes que iam lá falavam hebreu, né, os donos do restaurante falavam hebreu. O pessoal da cozinha falava hebreu. E esse cara escutava hebreu todo santo dia. Depois de um tempo, ele começou a falar hebreu. Gente do céu, presta atenção. De tanto estar em contato, de tanto ficar ali com aquele input, né, o dia, a noite inteira pelo menos, né, que ele era garçom, Então, ele conseguiu falar hebreu depois de um certo tempo. E ele também falava, ele aprendeu a falar espanhol, porque também muitos dos clientes ali também falavam espanhol. Então, às vezes, eles escutavam umas conversas em espanhol, escutavam umas conversas em hebreu, e aí ele aprendeu a falar hebreu e espanhol, porque ele trabalhou num restaurante hebreu. Veja só, né, ele não estudou gramática, gente, né, então é possível. Agora, vamos ver aqui o que o professor Krashen, né, diz sobre a aprendizagem de um idioma, ou seja, a aquisição é aquilo que vem naturalmente, né, que você se expõe ao idioma e você já começa a falar igual as crianças, né, uma belezinha. É o que eu quero para os meus alunos. A aprendizagem é um processo consciente que resulta do conhecimento formal sobre a língua. Ou seja, você se foca, né, você tem que sentar, sentar e estudar. Através da aprendizagem, que depende do esforço intelectual para acontecer, o indivíduo é capaz de explicar as regras existentes na língua meta, ou seja, na língua que você está estudando. Você consegue explicar, por exemplo, Ah, o do e o does são usados no presente, para fazer uma pergunta. Mas você sabe usar isso na verdade, na prática? Hum, não sei se você sabe. Então, para o professor Krashen, a aprendizagem nunca se transformará em aquisição, e, portanto, através da aprendizagem, nunca se chegará a um nível de competência comunicativa que possa ser equiparada à de um nativo, o que ocorrerá apenas se houver aquisição. Ou seja, o professor Krashen, ele também acredita que as pessoas que fazem, que adquirem um segundo idioma, né, que estudam um segundo idioma, de acordo com a abordagem natural, que é o método que ele propõe, elas conseguem chegar a um nível muito próximo dos nativos, né, e tem muita gente que não acredita nisso, né, que acha que é impossível falar como um nativo, que é muito difícil, que é muito complicado. Mas, segundo aqui o professor Krashen, né, e as coisas que ele acredita, e que eu também acredito, é possível, sim, você chegar a um nível muito próximo dos nativos. Você já me ouviu falando inglês? Não, né? Então, devia. Então, a situação de aprendizagem contribuiria apenas para um discurso fluido, uma vez que os alunos estariam mais preocupados com a forma do que com a mensagem a ser transmitida. É o que eu disse anteriormente, né, você está preocupado em saber se a frase está certa antes de você falar. Tipo assim, aí eu tenho que fazer uma frase no passado. A teacher perguntou, how was your weekend? Como foi o seu final de semana? Aí eu falo assim, é... É, aí... Falo assim, putz, eu tenho que fazer um verbo aqui no passado, né, tem que ser o gol, né, é o ente, né? É o ente, né, teacher, que fala no passado? Você está pensando só na forma, na gramática. A gramática, gente, ela muitas vezes, ela vai te impedir de falar. Por quê? O que acontece é, se você se concentra na forma, né, ou seja, no que a gente chama de gramática, porque é através da gramática que a gente tenta explicar como os idiomas acontecem, né? Porque assim, ó, o idioma, quando ele nasce, ele não tem uma gramática formada, né? Por exemplo, aquelas tribos lá no meio da África, você acha que eles já têm uma gramática formada, eles já vêm com um livro de gramática, assim, essa tribo é nova aqui. Aí eles começam a falar lá do jeito deles. Eles não têm alguma coisa que descreva o jeito que eles falam. É necessário que uma pessoa, um linguista, vá lá, né, nessa tribo, fique lá durante um tempo e vá escutando os sons e vá anotando o que significa cada coisa, né, cada som daquele que ele está escutando, para que ele consiga, assim, descrever este idioma depois. Ou seja, ah, essa palavra significa tal coisa, essa estrutura assim, 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 é presente, é passado, é futuro, é o linguista que faz isso. Não é o idioma por si só. Os idiomas, eles não nascem com uma gramática. A gente só fala o negócio e depois, aí vem os linguistas e explicam como é que a gente faz para falar isso aí. Se a gente se foca muito nisso, o que que acontece? Você fica empacado, né? Por quê? Se você fica focado na gramática, na estrutura, você não consegue falar naturalmente, né? Porque primeiro você pensa se a frase está certa, aí você fica tentando falar, igual eu dei o exemplo ali do How was your weekend? E aí, se você não consegue chegar a uma resposta rápida na sua cabeça, você simplesmente não fala, tipo assim, Ah, eu não lembro qual que é a resposta do verbo igual. Ah, eu não vou falar então. E aí você não fala, né? E esse é o problema da gente focar muito em gramática. Eu sempre gosto de dizer para todos os meus alunos que assim, quando a gente nasce, a mãe da gente não vem com uma gramática na mão e fala assim, filho, ó, segura aqui. Eu vou te ensinar a falar. Então, primeira coisa, você tem que saber que eu é o sujeito da frase e eu significa você. Eu, eu. Imagina explicar que eu é você para uma criança, né? Um bebê. Difícil, né? Então, assim, a sua mãe não vem com uma gramática falando, Olha, filho, se você quiser pedir água para a mamãe, você fala assim, ó, eu, que é o sujeito, quero, que é um verbo que está conjugado de acordo com a primeira pessoa do singular no tempo presente em português. Tá? Água, que é o objeto, né? Ou o predicativo, não sei o que lá, não sei das... Meu, a sua mãe não fala isso para você. Ela não te ensina a falar desse jeito. O que ela faz? A sua mãe começa a falar com você, né? É isso que o professor Krashen chama de absorção compreensível, ou de comprehensible input, né? Ou seja, você tem que ficar em contato com coisas que você vai conseguindo entender à medida do tempo, né? Que você está em contato com elas, para que você consiga, que o seu cérebro consiga fazer associações, consiga começar a ligar as palavras, dar significado àqueles sons para que você comece a falar. E ainda, segundo o professor Krashen, é possível fazer isso, como eu já disse, né? Num segundo idioma. Ou seja, tudo que você faz quando beber... Eu sempre disse isso para os meus alunos. Falo assim, gente, o processo de aquisição de linguagem não fica diferente porque você cresceu. Quando você cresce, o que a gente tem quando a gente é adulto, é que a gente consegue uns shortcuts, uns atalhos, né? Então, por exemplo, o bebê, quando ele vai aprender a primeira língua, né? A língua materna dele, ele não tem base de dado nenhuma. Quando você cresce e você vai aprender um segundo idioma, eu falo que a gente tem uma vantagem absurda sobre os bebês, né? Fala assim, ah, as crianças aprendem mais rápido. Fala assim, é, elas podem até aprender mais rápido do que elas tentam falar mais, né? Elas erram muito mais do que os adultos. Eles não têm medo de errar, né? Então, assim, eles não têm medo de passar vergonha, eles só querem se comunicar, que é esse o sentido básico de a gente estudar um idioma, gente. É isso que a gente tem que ter na cabeça. A gente tem que ter a comunicação, a mensagem final como nosso objetivo, né? O objetivo final de se aprender um idioma é se comunicar. E isso é o que os bebês fazem e as crianças fazem. Aí a gente cresce, fica tonto, né? Começa a bloquear um monte de coisa que a gente tem medo de falar errado, não quer passar vergonha, né? Começa as tonteiras todas. E cometer erros faz parte do processo de aprendizagem. A gente não aprende nada se não errar, né? Então, bota isso na sua cabeça. Se você não errar, se você não cometer erros, você não vai conseguir falar. A gente começa, então, a frear, né? Todo o input que a gente recebe, porque a gente não quer. E, na verdade, o input que a gente recebe é de gramática, não é de, né, a coisa falada. Então, eu digo sempre para os meus alunos, fiquem em contato com o inglês o máximo de tempo possível. Escuta esse trem que você está estudando o dia inteiro, se você puder, sabe assim? Ah, eu não posso, Titi, eu tenho muita coisa para fazer. Então, cinco minutinhos, você tem por dia? Então, começa com cinco minutos, pelo amor de Deus. Escuta qualquer coisa em inglês. Vai escutando, 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 escutando. Gente, vocês vão perceber que depois de uma semana, vocês vão começar a entender muito mais coisas que vocês já estão entendendo. Depois de um mês fazendo isso, de verdade, não estou brincando. se você escutar em inglês um pouquinho por dia, todo santo dia, durante um mês, depois você vem aqui e me conta seu resultado. De verdade. Só de escutar, tá? Só escuta. Ah, Marlene, se você está aí ainda, Marlene, se você já fala um pouco de inglês, faz esse teste e depois você me conta. Escuta em inglês todo santo dia. Escuta entrevista, gente falando, tá? Filme, série. Pode ser com legenda, sem legenda, o que você quiser, né? Mas, de preferência, só escute, né? Olha meus cachorros, eles ficam doidos de repente, né? Um pouco de louco. É só porque eu estou falando coisa séria, eles vêm latindo no meio da minha live. É assim. Eu tenho sete cachorros, seis lá fora e cacau aqui dentro, né? Então, já viu, né? Então, assim, escuta em inglês todo santo dia. Mas, assim, de preferência, não vendo, né? Só escutando mesmo. Por quê? Isso faz o que eu chamo de a limpeza dos seus ouvidos, né? Ele vai moldando ali e faz o que o bebê faz. Ele escuta e ele não tem legenda para ler, né? Do tipo, ah, minha mãe, meu pai está falando isso porque eu estou lendo a legenda. Bebê, não lê legenda, gente. Pelo amor de Deus. E quando você viaja também, você vai para o exterior, os gringos não vêm com legenda. Olha que doideira. Então, só escuta. Põe um audiobook, uma palestra, um podcast, qualquer negócio em inglês e vai escutando. Eu gosto de contar sempre a minha experiência com francês, né? Eu, durante um tempo, eu cismei que eu queria aprender francês. Eu ainda não tirei isso da cabeça, tá? Aí, eu dava aula numa outra cidade, né? Que fica 40 minutos de dirigindo, né? daqui. O que eu fazia todo dia de manhã? Quando eu saía aqui da minha casa, eu botava lá no meu pendrive tocando La Belle et La Bête. A Bela e a Fera, né? Eu falava assim em francês. E escutando, escutando, escutando. E todo santo dia, aquele negócio, eu não tirava, não desligava. Era só aquilo que tocava dentro do meu carro, né? Então, eu ia daqui para Rio Preto escutando La Belle et La Bête. No começo, eu não entendia quase nada. Eu falava assim, meu Deus, como que eu falo para os meus alunos fazer isso? Que louca que eu sou, né? Não estou entendendo quase nada. Mas também, eu falo para eles relaxarem, porque daqui a um tempo você vai ver o resultado. Eu falei, então, beleza. Depois de uma semana, eu comecei a entender muito mais coisas. Eu falei, ué, parece que eu estou entendendo mais agora. Gente, depois de um mês, vocês não têm noção, eu já estava entendendo muitas partes do contexto da história. Eu não conhecia a história, assim, profundamente da velha e da fera. E escutando, esse pouquinho por dia, eu comecei a entender muito mais. E depois de um tempo, eu comecei a repetir o que eu estava escutando. É aí que mora a chave do negócio. Você vai escutando, escutando, escutando. Você vai entendendo mais, entendendo mais, porque o seu cérebro, ele é feito para isso. Você vem com um programa pré-instalado aí no seu cérebro para você falar o idioma, qualquer ele que seja. Porque está aí dentro. Porque é assim, quando você é bebê, se você nasce no Brasil, você fala português. Se você nasce no Estados Unidos, você fala inglês. Se você nasce no Japão, você fala japonês. Ou seja, o programa está pré-instalado, ele já está dentro de você. É só você ativar esse negócio. Falar, eu quero falar esse idioma agora. Entre contato, 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 contato. E mais cedo ou mais tarde, você vai começar a entender algumas coisas. E você vai começar a repetir essas coisas. Porque eu digo que depois que você treina aqui o seu aparelho motor para falar um idioma, ninguém te segura mais, gente. A hora que você começa a botar esses sons na sua boca e eles começam a encaixar e você começa a falar exatamente como você está escutando. Minha nossa senhora, você vai virar uma máquina mortífera, tá? É o seguinte, eu sempre falo para os meus alunos, então, escuta inglês todo dia se você quer ficar fluente. Tá? Tudo bem? Então, eu sempre encorajo os meus alunos a escutar inglês. E essa, gente, é a base que eu vou contar para vocês aqui. É a base que eu estruturei, né? Na qual eu estruturei o meu curso, né? O Fluency Masters. E lá dentro, a minha metodologia é Listen First. Então, você escuta primeiro. Tudo que você vai fazer, a gente escuta primeiro, né? Então, é a base para que você consiga falar. Se você tem que escutar primeiro, como os bebês, né? Faziam. Você vai ser um bebê de novo, né? Então, escuta primeiro. Por isso que a metodologia a base do Fluency Masters é o Listen First, tá? Mas eu já não vou entrar em muitos detalhes aqui do curso, falar dessas coisas para você, porque esse aqui não é objetivo, tá? Eu vou mostrar para você como é que levanta em conta a abordagem natural, ou seja, aprender como os bebês fazem, né? Fazendo uso de histórias que você consegue compreender, você vai conseguir sair do zero absoluto se você não fala nada e você vai conseguir chegar na sua fluência, tá? Foi mais ou menos assim que eu comecei a aprender inglês sozinha. Agora eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Eu não sei se... Acho que a Marlene ainda não sabe, né? A Marlene não sabe a minha história ainda. Eu, Marlene, presta atenção, eu aprendi inglês só tirando letra de música e nunca estudei gramática diretamente, porque eu nunca frequentei uma escola de inglês. Eu nunca fiz um curso de inglês. Falei assim, viro professora de inglês como? Depois eu fui para a faculdade, mas quando eu fui para a faculdade fazer letras, eu já falava inglês, eu já era fluente. Então, eu aprendi a gramática indiretamente a partir das estruturas que eu via nas músicas e aí depois eu tentava fazer o que o professor Crash chama de I plus one. O que que é? É o input, né? Que é essa coisa que você fica escutando ou absorção, né? Mais um. Ou seja, que é um pequeno passo acima do que você entende. É um pequeno desafio para você, tá? Então, assim, quando a sua mãe e seu pai estão falando com você quando você é pequenininho, tudo aquilo ali que eles estão fazendo nem input, né? Pá, 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 pá. E aí, chega umas partes ali que o seu pai e sua mãe eles não estão ali sendo didáticos, né? Do tipo assim, eu quero falar com você. Eles só chegam e falam, né? Então, isso já te dá esse I plus one, né? Porque eles não ficam sendo didáticos. É uma coisa natural. Então, esse input mais esse pequeno desafio ele já é constante. e isso é o que a gente faz também aqui dentro da nossa metodologia, né? Eu vou apresentar para vocês aqui. O que eu fazia, então? Eu pegava essas frases, né? Que eu já entendia e aí, então, eu ficava substituindo as partes das frases. Gente, eu fazia umas frases falando que eles têm. Pegava uma parte de uma, a parte da outra e me lembrava... É uma coisa de louco, gente. E aí, eu pegava isso aqui com o vocabulário da outra e misturava tudo as frases das músicas e era uma coisa de louco. E dessa forma, eu aprendi um monte de vocabulário e a gramática eu só inferia. Eu não estudava, falava assim, ah, eu tenho que usar Didi para fazer a pergunta no passado. Eu não sabia a regra gramatical nenhuma. Eu só falava. Eu só ficava repetindo, repetindo, parecia uma maritaca, tá? Bom, é o seguinte. Agora, nós vamos fazer uma aula prática, né? Prática mesmo para você focar na mensagem e não na gramática. E depois você vai me contar nos comentários como é que foi para você. Tudo bem? Então, vamos à aula segundo. Essa técnica que aqui, essa técnica que eu vou usar com vocês aqui é chamada de TPRS. O que é isso aí? Falar de TPRS? É Teaching Proficiency Through Storytelling, Through Reading and Storytelling. Ou seja, eu vou ensinar vocês através, ensinar proficiência para vocês através de leitura e de contar histórias. Ou seja, nós vamos aqui, eu vou contar uma historinha para vocês e eu preciso que vocês me ajudem porque depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu gostaria muito que vocês respondessem, né? Fizessem mesmo o exercício comigo. Tudo bem? Então, eu vou começar agora então aqui a historinha para vocês e aí vocês me dizem depois, né? Como é que vai ser? Como é que está para vocês aí essa coisa da historinha, tá? E vocês me contem como é que foi essa experiência para vocês. Então, vamos começar aqui com o nosso input, né? A nossa historinha, a historinha aqui no TPRS ela é sempre uma história meio doida, tá? Então, vamos lá. E aí depois é o seguinte, eu vou contar uma história para você e depois eu vou esmiuçar essa história fazendo muitas perguntas e tudo é só em inglês, tá gente? Então assim, eu vou contar essa história para você. Marlene, se você quiser ter uma experiência melhor lá no meu canal no YouTube, Teacher Carla Moraes, você vai conseguir ver as figuras, você vai conseguir ver a historinha melhor, tá? Se você quiser ir para lá, eu te aconselho, tá? Todo mundo que quiser vai lá para o YouTube, Teacher Carla Moraes e você vai conseguir ver os slides e tudo mais da historinha que vai ser mais interessante para você, tá? E aí você faz o exercício comigo respondendo as perguntas depois, né? Então, tudo agora vai ser em inglês. So, let's go. Let's start the story. Will Smith and the rats. This is the story of today. Will Smith and the rats. Will Smith's house has rats that are so many that it's impossible to control. He is now fed up. He decides to go to Dubai for one month. His daughter, Willow, lives there and Dubai is very relaxing. his daughter really lives there and Dubai is very relaxing. It's really relaxing. Look, oh my God, beautiful beaches, right? Dubai is really relaxing. After he gets to Dubai, he takes a taxi to his daughter's house. So, this is a taxi in Dubai and this is his daughter's house in Dubai. Oh my God. So, after he gets to Dubai, he takes a taxi to his daughter's house. He is psyched to see her and she is tickled pink to see him. So, he is psyched to see her. He is psyched, very excited. Oh my God, I can't wait to see my daughter. He is super excited to see her, to see his daughter. And she is tickled pink to see him. Tickled pink. she is very, 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 very happy to see her father. So, she is very happy to see him. Okay? So, he is tickled pink to see her and, oh, he is psyched to see her and she is tickled pink to see him. Okay? Remember, excited, psyched and tickled pink very happy. Okay? On the first day, he goes to the beach. he decides to learn how to go kite surfing. My God, kite surfing. This is a dangerous sport, I believe. I believe. I don't know. At first, he cannot stand up on the board. But soon, soon is in a very short time, he gets the hang of it. So, she gets better at doing this. She gets better and better every day. Okay? So, soon, in a short time, he gets better in doing it. Okay? So, he gets the hang of it. He gets the hang of it. Will Smith goes to the beach every day. He does not think about the rats at his house. Oh, my God. He just forgot the rats. No more rats. Yes? So, he does not think about the rats at his house. He is able. This is, he can. Okay? To be able is can. I can. He can. Completely let go. So, he is able to completely let go. Let go is to relax. So, he can relax completely. Okay? So, Will Smith in Dubai is able to completely let go. To completely relax. Okay? No problem, people. Good. Excellent. So, this was our story and now I'm gonna ask you the questions. Okay? So, Will Smith's house has rats. Okay? So, I'm gonna ask you the questions. Okay? and now I want you to answer the questions for me. This is extremely important. Okay? So, you have to listen to the questions and I'm going to ask you to answer with yes or no minimum. If you can make the sentence right, to answer the question, you can make the sentence to answer the question. Okay? Okay. So, the first sentence is, I'm gonna show you here again, Will Smith's house has rats. Okay? So, I'm gonna begin with this sentence. Will Smith's house has rats. So, first question, does Will Smith's house have rats? Yes or no? Yes. Yes. Will Smith's house has rats. My God. Okay. So, next question. Does Dwayne Johnson's house have rats or Will Smith's house has have rats? Does Dwayne Johnson's house or Will Smith's house have rats? Whose? Dwayne Johnson's? No. Will Smith's house has rats. Okay? So, Will Smith's house has rats. Does Dwayne Johnson's house have rats? No. We're not talking about Dwayne Johnson here, right? Will Smith's house has rats, right? Does Will Smith's house have rats? Yes. Will Smith's house has rats. Now, tell me, please, whose house has rats? Whose? Who has this house? The house of what person has rats? Whose house has rats? Whose house has rats? Tell me. Will Smith's house has rats. Very good, people. So, pay attention now. What does Will Smith's house have? What does Will Smith's house have? Does it have rats or does it have cats? Hmm? Yes, you know the answer, right? Will Smith's house has rats. Okay? So, Will Smith's house has rats. Tell me, does Will Smith's house have cats? No, it doesn't. Will Smith's house has rats, not cats, rats. Okay? So, tell me, last question about this sentence, okay? Does Will Smith's house have rats? Yes, Will Smith's house has rats. Okay? No problem. Now, we're gonna focus on the second sentence. There are so many that it's impossible to control. So, there are so many that it's impossible to control. Okay? Is it impossible to control because there are so many rats? Yes or no? Is it impossible to control because there are so many rats? Yes, there are so many rats that it's impossible to control. Okay? So, are there a lot of rats at Will Smith's house? Yes, there are so many that it's impossible to control, right? that are many many rats. Why is it impossible to control? Is it because there are too many rats or too many cats at Will Smith's house? Yes, there are too many rats and because of this it's impossible to control, right? So, there are so many that it's impossible to control. No problem? Great. Now, we're going to go to the next sentence. He's now fed up, okay? He's now fed up. So, is he now fed up? Yes, he is now fed up. He is now fed up, really. Do you know fed up? Fed up is upset, you know, like, ah, come on, my God, this is upset, right? There are so many rats in his house, oh, my God, so, he's fed up, all right? So, is he now fed up? Yes, he is fed up. Why? What? Sorry, what is he? Is he thirsty? Or is he fed up? He is now fed up, right? He is now fed up. Is he fed up? Yes, he is fed up. Is he happy? No, he's not happy, he's fed up, right? completely fed up. Is he upset? Yes, upset. He is fed up or upset. They are synonyms, they are the same thing. He is upset or he is fed up, okay? Is he upset? Yes, he is upset. Pay attention. Who is now fed up? Who? Yes, Will Smith is now fed up. Yes, okay, so was he fed up yesterday? Was he fed up yesterday? No, he is fed up now, okay? He is now fed up. So is he fed up now? Yes, he is fed up now, like, oh my God. Okay, so the next sentence is he decides to go to Dubai for a month. So does he decide to go to Dubai for one month? Yes, he decides to go to Dubai for one month. So what does he decide to do? What does he decide to do? He decides to go to Dubai for a month, okay? He decides to go to Dubai for a month. Does he decide to eat the rats or go to Dubai for a month? No, he doesn't decide to eat the rats, yes? No, eat the rats. He decides to go to Dubai for one month, okay? Does he decide to eat the rats? No, no, he doesn't decide to eat the rats. He decides to go to Dubai for a month, okay? Does he decide to go to Dubai for one month? Yes, he decides to go to Dubai for a month. Who decides to go to Dubai for one month? Who? What's the person? Who decides to go to Dubai for one month? Will Smith, yes. Will Smith decides to go to Dubai for one month. Does Will Smith or Dwayne Johnson decide to go to Dubai? Will Smith, very good. Will Smith decides to go to Dubai for one month, right? How long will he stay in Dubai? Stay, not come back, return to his house. How long will he stay in Dubai? For one month, yes. So, he decides to go to Dubai for one month. So, he will stay in Dubai for a month. He will stay in Dubai for one month. Will he go to Dubai for one week or one month? Okay? One month. Does he decide to go to Dubai for one month? Yes, he decides to go to Dubai for one month. Okay? And the next sentence is... His daughter Willow lives there. Okay? His daughter Willow lives there. There? Where? In Dubai. Okay? So, his daughter Willow lives in Dubai. Okay? So, does his daughter live in Dubai? Yes, he does. She does. Yes? His daughter Willow lives in Dubai. Who lives in Dubai? His daughter Willow. His daughter Willow lives in Dubai. Does his son, Jaden, live in Dubai? No. His daughter Willow lives in Dubai, right? His daughter Willow lives in Dubai. Does his daughter Willow live in Dubai? Yes. She lives in Dubai. His daughter Willow lives in Dubai, right? Is his daughter's name Willow or Willa? His daughter's name is Willow. Willow. Will Smith has very different names for the kids, right? Willow and Jayden. Okay. So, where does his daughter Willow live? Where does his daughter Willow live? His daughter Willow lives in Dubai, right? Does she live in Los Angeles or in Dubai? She lives in Dubai, right? Okay. Does his daughter live in Los Angeles? No. She lives in Dubai, right? Does his daughter live in Dubai? Yes. She does. His daughter Willow lives in Dubai, okay? And now the next sentence is Dubai is really relaxing. Dubai is really, very relaxing, okay? So, is Dubai really relaxing? Yes. Dubai is really relaxing. Is Dubai only a little relaxing? Just a little? Like this? No. Dubai is very or really relaxing, right? So, Dubai is really relaxing. Is Dubai very relaxing? Yes. Dubai is very relaxing. Dubai is really relaxing. Is it Los Angeles or Dubai really relaxing? So, what is it relaxing? Los Angeles or Dubai? Dubai. Dubai is really relaxing, okay? Is Los Angeles really relaxing? Okay. Dubai is really relaxing, okay? Okay. So, is Dubai really relaxing? Yes. Dubai is really relaxing. The next sentence is, after he goes to Dubai, he takes a taxi to his daughter's house, okay? Let's go. So, does he take a taxi to his daughter's house after he gets to Dubai? Dubai, yes. After he gets to Dubai, he takes a taxi to his daughter's house, okay? What does he do after he gets to Dubai? He takes a taxi to his daughter's house, right? Okay. So, he takes a taxi to his daughter's house. Does Dwayne Johnson or Will Smith take a taxi to his daughter's house? Will Smith, right? Will Smith takes a taxi to his daughter's house, okay? How does he get to his daughter's house? How does he go there? How does he go to his daughter's house when he gets to Dubai, when he arrives in Dubai? He takes a taxi, right? So, he takes a taxi to his daughter's house. Does he take the bus or does he take the taxi? He takes the taxi. So, he takes a taxi to his daughter's house. Does he take a bus? No. He takes a taxi to his daughter's house. Where does he go? He goes to his daughter's house, right? Because he takes a taxi to his daughter's house. So, he's going to his daughter's house. Where does the taxi... Where does he take a taxi to? Where does he take a taxi to? Where is the taxi taking him? To his daughter's house, right? He takes a taxi to his daughter's house. Does he take a taxi to his mother's house? No. He takes a taxi to his daughter's house. Okay? Pay attention now to this question. Now, it's very tricky. Does he take a taxi to his daughter's house before getting to Dubai? No, it's impossible, right? After he gets to Dubai, he takes a taxi to his daughter's house, okay? Last question. Does he take a taxi to his daughter's house after getting to Dubai? Yes, exactly. So, after he gets to Dubai, he takes a taxi to his daughter's house, okay? Very good. Next sentence. He is psyched to see her, okay? He is psyched to see her. Do you remember? Psyched. He is very excited. Oh my God, oh my God, I'm gonna see my daughter, I'm gonna see my daughter. Okay, he is very psyched to see her. So, is he psyched to see her? Yes, he is psyched to see her. Who is psyched to see her? Will Smith. Will Smith is psyched to see her, right? Who is psyched to see? Who is he psyched to see? Who is he psyched to see? He is psyched to see his daughter, right? Willow. So, he is psyched to see her, his daughter Willow. Is he psyched to see his uncle John? No. He is psyched to see his daughter Willow. Is he psyched to see his aunt Gertrude? No, we're not talking about Gertrude. He is psyched to see his daughter Willow. Or he is psyched to see her, right? Is he psyched to see his daughter Willow? Yes. He is psyched to see her. Is he excited to see his daughter Willow? Remember excited and psyched are the same thing? Yes. So, he is excited to get to see his daughter Willow, okay? Now, this next sentence is, she is and she is tickled pink to see him. Is she tickled pink to see him? Yes. She is tickled pink to see him. Remember, tickled pink is very, very happy, okay? Who is tickled pink to see him? Willow. His daughter Willow is tickled pink to see him, right? Okay. Who is she tickled pink to see? Will Smith. She is tickled pink to see her father, Will Smith, okay? Is she tickled pink to see Dwayne Johnson's wife? No. She is tickled pink to see her father, Will Smith. Or she is tickled pink to see him, like in the sentence, okay? Is she tickled pink to see Will Smith? Yes. She is tickled pink to see him. Is she unhappy to see him? Unhappy. No. She is tickled pink to see him. So, she is very happy to see him. Is she very happy to see him? Yes. She is very happy to see him because she is tickled pink to see him. Yes. Tickled pink and very happy are synonyms. They are the same thing. Is she tickled pink to see him? Yes. Yes. She is tickled pink to see him. She is tickled pink to see Will Smith, okay? And the next sentence now is... On the first day, he goes to the beach. Okay? So, I'm going to ask you questions about this. On the first day, he goes to the beach. So, does he go to the beach on the first day? Yes. On the first day, he goes to the beach. What does he do? He goes to the beach, right? On the first day, he goes to the beach. So, does he make lunch or go to the beach? He goes to the beach, right? He doesn't make lunch. Okay, my God. Probably his daughter has somebody to make lunch for them, right? So, he doesn't make lunch. He goes to the beach. Does Will Smith go to the beach or does his daughter Willow go to the beach? Pay attention to the story, right? On the story, on the first day, Will Smith goes to the beach, okay? So, does Will Smith go to the beach or his daughter Willow go to the beach? Will Smith goes to the beach, okay? So, Will Smith goes to the beach, okay? Does Will Smith's daughter Willow go to the beach? Não, não estamos falando de Willow, estamos falando de sua senhora, Will Smith. Então, Will Smith vai na luta, ok? Onde ele vai? Onde vai? Ele vai à luta, né? Ele vai à luta. Diz ele vai para o parque ou à luta? Diz ele vai para o parque ou à luta? Para a luta. Ele vai para a luta. Diz ele vai para a luta? Não, ele vai para a luta, né? Does he go to the beach? Yes, he goes to the beach Does he go to the beach on the first day? Yes, on the first day he goes to the beach Okay? And the next sentence is He decides to learn how to go kite surfing Does he decide to learn how to go kite surfing? Yes, he decides to learn how to go kite surfing What does he decide to do? What does he decide to do? He decides to learn how to go kite surfing, right? Does he decide to eat a hamburger? No, he decides to go kite surfing Yes, he decides to learn how to go kite surfing Does he decide to learn how to go kite surfing? Yes, exactly So he decides to learn how to go kite surfing So does he already know how to go kite surfing? So does he know this? He can do this? No Because he decides to learn how to go kite surfing, right? So who decides to learn how to go kite surfing? Does Will Smith or his daughter Willow decide to go to learn how to go kite surfing? Will Smith, right? Will Smith decides to learn how to go kite surfing So what does he decide to learn how to do? What sport is he going to learn? He decides to learn how to go kite surfing, right? Exactly Does he decide to learn how to ride a horse? No He decides to learn how to go kite surfing Does he decide to learn how to go kite surfing? Yes He decides to learn how to go kite surfing And at first He cannot stand up on the board, okay? At first He cannot stand up on the board Poor Will Smith Look at the picture He cannot stand up On the surfboard It's impossible In the first moment It's impossible for him to stand up on the surfboard On the board, okay? So At first He can't stand up on the board, okay? So can he stand up on the board at first? No He cannot stand up on the board at first When he first learns how to kite To kite surf Is he able to stand up on the surfboard? No He is not able Because he can't He can't stand up on the surfboard So if you say that he can't He is not able So he is not able to stand up on the board, okay? He is not able What is he unable to do? Unable is not able, okay? What is he unable to do? So He cannot stand up on the board He is unable to stand up on the board Who cannot stand up on the board? Who? The person Will Smith Will Smith cannot stand up on the board Can Will Smith's daughter stand up on the board? No We are talking about Will Smith So Will Smith cannot stand up on the board Can Will Smith stand up on the roof of his house? So you have the house This is the roof, right? At the top You have the roof of the house So can he stand up on the roof of his house? I don't know Maybe he can But he cannot stand up on the board We are talking about on the board here The kite surf board, okay? Can Will Smith stand up on the board? At first He cannot stand up on the board, okay? But soon He gets the hang of it Soon In a short period of time Soon Very soon In a short period of time He gets the hang of it What is it to get the hang of it? To be better at something To get better and better So he improves his skills, okay? So he gets the hang of it So does he get the hang of it? Yes Soon he gets the hang of it Does he become better at it? Yes Because he gets the hang of it And to get the hang of it Is to become better at something, okay? So he gets the hang of it What does he get the hang of? He gets the hang of standing up on the board, right? Of learning how to kite surf, right? Does he get the hang of riding his horse? No We're talking about learning how to kite surf So he gets the hang of it The it is kite surfing, right? Does he get the hang of standing up on the board? Yes, exactly He gets the hang of standing up on the board, okay? Does he get the hang of it in two years later? Like, does he get the hang of it two years later in the future? No Soon he gets the hang of it in a short period of time Not in two years in the future, okay? Does he get the hang of it soon? Yes Soon he gets the hang of it, okay? Can he stand up on the board after he practices? Is it possible for him to stand up on the board after he practices? Yes Yes He gets the hang of it, okay? This is the meaning of get the hang of it And now, the next sentence is Will Smith goes to the beach every day So Does Will Smith go to the beach every day? Yes He goes to the beach every day What does Will Smith do every day? He goes to the beach every day, okay? Does he cook dinner or go to the beach every day? He goes to the beach every day Does he cook dinner every day? Não. Ele vai ao laio day todos os dias. Ok? Ele vai ao laio day todos os dias? Sim, exatamente. Ele vai ao laio day todos os dias. Isso, of Carolina Willow vai ao laio day todos os dias. Não, estamos falando sobre Will Smith. So Will Smith vai ao laio day. Isso, of Carolina. Vai ao laio day todos os dias. Sim, ele vai ao laio dia todos os dias. Where does he go every day? Where? What place? Where does he go every day? He goes to the beach, right? He goes to the beach every day Does he go to the park or to the beach? He goes to the beach, ok? Does Will Smith go to the beach only on Fridays? Just Friday On Friday he goes to the beach No, Will Smith goes to the beach every day Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ok? Every day Does Will Smith go to the beach every other day? In Portuguese, every other day we say One day yes, one day no This is every other day One day yes, one day no Every other day So does Will Smith go to the beach every other day? No He goes every day He goes to the beach every day, ok? Does Will Smith go to the beach every day? Yes He goes to the beach every day, ok? He does not think about the rats at his house Oh, pssh No rats Does he think about the rats at his house? No He doesn't think about the rats at his house Oh He does not think about the rats at his house Are there rats at Willow's house? Willow's, his daughter Are there rats at her house? No There are rats at Will Smith's house, right? Remember the beginning of the story? Are there rats at Will Smith's house? Yes There are many rats at Will Smith's house, ok? Who doesn't think about the rats? Will Smith Will Smith Will Smith doesn't think about the rats, ok? Will Smith or his daughter Willow doesn't think about the rat Will Smith Will Smith does not think about the rats anymore, right? He forgot Completely forgot The rats disappeared from his mind Does he think about the rats at his house? No He does not think about the rats at his house, right? And He is Able to completely let go Oh my god Is he able To completely let go? Yes He is able to completely let go What is he able to do? What is he able to do? He is able to completely let go, right? Is he able to let go, to relax just a little bit? A little? No He is able to completely let go, to completely relax Is he able to let go a lot? Yes He is able to completely let go, to relax a lot Is he able to completely relax? Yes He is able to completely let go Let go and relax are the same thing Is Will Smith or Will Smith's daughter able to completely let go? Will Smith, right? He is able to completely let go Is Will Smith able to completely let go? Yes Will Smith is able to completely let go Ok? Ah Congratulations So we got to the end of the story, ok? So we got to the end of this story for today We got to the end of these questions for today E aí o que acontece depois que os alunos fazem todas essas perguntas E ficam repetindo toda essa história, né? O máximo de tempo possível Eles vão ficar muito familiarizados com essa história Porque vocês percebem que a gente repetiu bastante, né? As frases Para que vocês ficassem com essas frases na cabeça, né? Fica grudada na sua cabeça E aí os alunos depois, né? Eles podem ser encorajados a recontar essa história Mas não exatamente com essas palavras Só do jeito que eles lembram Às vezes o aluno pode lembrar uma palavra ou outra palavra Não tem importância O importante é o aluno tentar dizer o que ele lembra Tipo, ah, rats É Will Smith House Rats Tipo, tem rato lá, né? Então assim Porque é isso que as crianças fazem, né? Elas escutam, escutam, escutam Escutam uma história bastante A gente repete bastante coisa para as crianças E aí elas começam a falar de palavras, né? Então é normal se o aluno recontar essa história Só com umas palavras Ah, uma palavra aqui, uma palavra ali E lembrar de pouca coisa, né? Tranquilo Isso é super normal E à medida que o tempo vai passando Os alunos vão conseguindo se comunicar melhor A entender mais as histórias Eles vão fixando mais as histórias, né? Porque a gente não trabalha uma história dessa só um dia Ah, só hoje acabou Você nunca mais vai ver essa história Não, a gente reconta essa história Incluindo alguns detalhes, né? Fazendo com que os alunos se envolvam na história Às vezes a gente pode Eu peço para os alunos serem o personagem da história, né? E aí contar a história, tipo Ah, eu fui para o Havaí Na minha casa tem muitos ratos, né? E aí eu decidi ir para o Havaí Porque na minha casa tinha muitos ratos E umas coisas assim Porque assim, fica mais interessante, né? Quando as pessoas fazem o que a gente chama de roleplay, né? Que é participar da história mesmo E agir como se fossem os atores da história E aí isso é bem interessante, né? É uma maneira de você realmente começar a falar E ir destravando, né? Para que você consiga chegar à fluência de verdade Da mesma maneira que as crianças É nesse processo, né? Devagarinho, assim, entendendo as coisas E repetindo as coisas bastante É que a gente vai conseguir ficar fluente, né? Sem estudar gramática, né? Eu fui fazendo as perguntas E vocês vão respondendo e respondendo E à medida que isso vai encaixando Lógico que tem toda uma sequência Uma lógica para ser apresentada e tudo mais, né? Dentro da abordagem, né? Então, assim, a gente começa com os vocabulários Mais simples e tudo mais Hoje eu peguei um mais ou menos aqui, né? Porque eu não sei em que nível vocês estão E aí as perguntas Podem ser bem simples no começo mesmo Que é para os alunos ficarem bem mais Por dentro da história, né? Então, assim Ah, vai apresentar a família desse jeito e tudo mais Aí a gente faz a historinha da família E aí você pode contar sobre a sua família E isso é bem interessante, né? É bem legal Porque as pessoas têm um resultado bem bacana A aquisição, né? Que é feita dessa maneira Que não é aprendizagem Porque a gente não está aqui estudando, né? As regras para você falar A aquisição da linguagem É a forma mais natural realmente De você conseguir De você chegar até a sua fluência E quanto mais você escutar E mais tentar repetir, né? Essas histórias e tudo que você escuta Mais você vai conseguir Fazer uma boa pronúncia E fazendo uma boa pronúncia Você se comunica melhor E se comunicar É o nosso objetivo final, né? Quando a gente está falando um idioma Ou quando a gente está aprendendo um idioma Então, lembra sempre, gente, né? Que a mensagem É que tem que ser a coisa mais importante, né? Se você conseguir passar a sua mensagem Como eu falei, né? Tipo Will Smith House Rat Tipo assim Hum, eu entendi, né? House rats E beleza Tem rato lá, né? Rato na casa Ok Então, é isso que é importante no começo, né? Principalmente se você é um aluno Que está no zero No nada, né? Falar algumas coisas É a coisa mais importante Que você pode fazer, né? Lembrando sempre de Estar sempre em contato com o idioma Tudo bem? Então, meus queridos É dessa forma Que você vai conseguir Ficar fluente Sem estudar gramática É possível? Sim Totalmente possível Porque existe um método Uma metodologia, né? Que te ensina a fazer isso Da forma mais natural possível E a gente também Eu gosto de fazer isso com música Filme E tudo mais Que essas coisas que eu gosto, tá? Então, é bem bacana É super possível, sim Você ficar fluente Sem estudar gramática Eu sou a prova viva disso Porque eu, antes de ir pra faculdade Fazer letras Nunca tinha feito um curso de inglês Nunca tinha estudado Regra gramatical na minha vida E saí falando inglês Só tirando letra de música E adaptando todas as coisas Que eu entendia Fazendo minhas frases Frankenstein, né? E tudo mais Tudo bem? Então, eu espero que vocês Tenham aproveitado aqui essa aula, né? Se vocês quiserem Reassistam aqui a aula, né? Respondam as perguntas E comecem agora A trilhar a sua Estrada, né? Pra fluência Tudo bem? Então, eu agradeço Mais uma vez A sua presença aqui A sua disposição Em aprender mais um pouco de inglês Eu admiro, né? As pessoas que vêm aqui Pra aprender um pouquinho mais Então, eu Quero deixar aqui pra vocês O meu abraço E Let's roll! Tchau!